Fala faraós, tudo firmezo com vocês? Aqui é a Game Salon, galera. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bora lá, pessoal. Mais um vídeo de Yu-Gi-Oh. Mas antes de qualquer coisa, não esqueça de deixar o seu like, seu compartilhamento pra me ajudar na divulgação e principalmente na produção de mais vídeos como este. Não se esqueça de dar uma olhada na loja parceira do canal, Alugue Jogos de PS4 Gameflix. Mais de 150 jogos de PS4 por menos de 20 reais por mês. Para mais informações, descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e se tornar um faraó, beleza? Bom, pessoal, amanhã é amanhã, dia 7 vai sair um vídeo especial do Covil das Trevas, o Lair of Darkness. Eu montei três listas pra vocês. Eu montei três diferentes Lair of Darkness e tentei explicar um pouco de cada um. Só que eu falei muita merda naquele vídeo, cara. Então eu acho que eu não tô querendo postar ele, sabe? Eu tô querendo refazer ele. Mas talvez eu poste, talvez não. Bem, ele tá programado pra amanhã o YouTube vai postar sozinho, né? Mas é porque eu falei uma coisa que eu não concordo muito. Eu não tô muito animado com aquele vídeo não, mas se vocês quiserem eu posto ele e aí eu vejo o que vocês acham, se você concorda com a minha opinião que é não. Mas eu acho que eu falei uma coisa... Eu acho que eu montei um pouco equivocado eu falei um pouco equivocado da lista lá que eu tinha pra falar mas qualquer coisa a gente vê aí, beleza? Talvez o vídeo saia, talvez não. Se o vídeo não saia é porque eu decidi refazer, tá? Mas o vídeo saia é porque eu decidi deixar rolar, beleza? Bom, não é segredo pra ninguém eu espero... Bom, por enquanto era segredo, né? Porque o Left Dark não saiu ainda mas eu falei naquele vídeo lá que eu voltei a jogar o Yu-Gi-Oh! Já tem mais ou menos umas três semanas e seguinte... Eu tinha parado com o Yu-Gi-Oh! Sinceramente, tava muito chato tava meio... Tava muito chato jogar o Yu-Gi-Oh! Tava bem ruim eu não tava aguentando e aí eu falei, ah, quer saber? Vou parar o Yu-Gi-Oh! Parei com o Yu-Gi-Oh! No canal Concentrei mais no PS4 no Dragon Ball no Jets, enfim Mas eu voltei aqui com o Yu-Gi-Oh! Porque o Yu-Gi-Oh! Eu faço parte da minha vida e eu amo esse jogo Por mais que quando eu me faça merda a gente não para de jogar, cara! Yu-Gi-Oh! É muito legal! É muito louco! Eu sempre amei esse jogo! Jogo desde 2011, cara! A gente tem sete anos! Então não é agora que eu vou abandonar o game, né? Todo mundo, todo mundo quando lança uma mecânica nova fala que vai abandonar Nossa, quando lançou a pêndula meu Deus! Vou parar de jogar Yu-Gi-Oh! Porra nenhuma! Todo mundo gostou de pêndula! Lançou o Link Vou parar de jogar Yu-Gi-Oh! Porra nenhuma! A Link tá aí linda! A Link Summon é uma Summon legal! Só que eu tô com medo, cara! Eles teoricamente lançam uma invocação a cada três três anos e eu não sei mais como eles vão lançar uma invocação nova! Então é... Guys! Enfim! Isso não é assunto pra esse vídeo! Bom! Esse vídeo aí como vocês viram no título é meus pitacos pra banlist! Hoje é dia 6 de maio! Na minha opinião a banlist vai sair no máximo até sábado que vem não tá! Vamos colocar aí até domingo acho que até domingo a lista sai até dia 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 13 de maio vai ia ser um pouco tarde porque nosso nacional é no dia 18 a gente só ia ter uma semana pra pegar as cartas então na minha opinião o banlist tem que sair amanhã pra ser justo pra galera do Brasil que vai jogar o nacional tem que sair amanhã valendo amanhã ou no máximo até domingo cara até domingo porque se não tiver lista a gente vai pro nacional com essa lista aqui e o nacional vai ser uma bosta vai ser uma merda como foi o ICS gente é que nem essa S que o cara de Magícia ganhou porque ele abriu com o FTK gente eu vou falar do Magícia calma vocês sabem que eu fui conhecido como o louco do Magícia eu fiz mais de 10 vídeos ou mais do Magícia porque simplesmente eu ficava exaltando a imagem do Astrográfico que é a minha carta favorita no Yu-Gi-Oh mas eu parei de jogar com Magícia simplesmente todo mundo começou a usar o deck eu falei assim ah quer saber foda-se aí quando eu parei de jogar com Magícia eu parei de jogar Yu-Gi-Oh aí eu falei ah foda-se bom enfim vamos lá então esse vídeo vai ser longo tem muita opinião pra dar viu gente muita opinião pra dar vamos lá lembrando eu coloquei o próton aqui só pra dividir entre banidas limitadas limitadas semi-limitadas liberadas a 3 aqui é o que eu vou explicar pra vocês porque que eles estão aqui né e aqui é banida limitada 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 e liberado a 3 beleza bom vamos lá então a primeira carta que eu vou comentar é o Masterpiece cara já deu né vamos combinar com o Trudrako já tá aí já tem muito tempo cara já tem ele é de 2016 ele foi no máximo Crysis mas o Masterpiece foi no máximo Crysis né ele é de 2016 e a gente já tem metade de 2018 já deu o Masterpiece ele tem que sair de linha ou ele sai ou o Diagram sai então eu acho que mesmo que a Konami bana o Diagram que eu acho que sim se ela banir o Diagram acabou o deck né mas eu acho que ia ser radical demais pra Konami banir o Diagram então ou ela pode fazer assim ou ela bane o Master of Peace e limita o Diagram e aí acabou o Trudrako ou ela bane o Master of Peace deixa o Diagram e o Trudrako joga vai ser um deck que joga entendeu ele não vai stop Doom né ele é o melhor deck depois do Magician então na verdade cara eu coloco o Trudrako e o Magician no mesmo patamar puta que pariu não é o Magician é um pouquinho melhor né um pouquinho melhor o Magician é um pouquinho melhor porque enfim o Magician é um pouquinho melhor então então a Konami vai banir o Master of Peace ou ela bane o Diagram eu acho que banir o Diagram ia ser muito radical então eu acredito que isso não vai acontecer eu acredito que o Diagram vai continuar no game por causa que quem quiser jogar de True King joga sabe joga de True King meu Deus fiz bosta fiz merda meu Deus gente que burro oh my god o que eu tô arrumando guys eu vou dar um pause no vídeo pra arrumar a lista aqui tá ok pessoal desculpa aí pela menubagem tá arrumei aqui bom então cara acabou gente chegou ninguém aguenta mais jogar com o Trudrako inventar uma uma carta espírita aí sei lá o nome da pô aí é a Ato um treco assim é uma carta muito forte e graças a o True Draco ele não gasta as peças ao sumo então o cara dá normal desse bicho já anula seu campo e aí ele joga por trás do True Draco sem falar que o Draw Power nesse deck ele abusa de Demise que são cartas é carta que é feita mas é feita pra um deck não abusar nesse nível dela o jeito que o True Draco abusa de Demise é demais Demise é uma carta extremamente existe extremamente contraditória não ela tem uma condição boa a condição dela é o que? não pode você manda sua mão inteira pro cemitério depois e você não pode especial sumo só que o True Draco não precisa de especial sumo então ele abusa dessa carta essa carta aqui eu não vou colocar ela na lista porque ela é uma carta que eu acho que o condomínio não vai limitar talvez limitar não vai colocar na lista por enquanto eu acho que assim se a condomínio lidar com o True Draco ela não precisa lidar com o Demise entendeu? então eu acho que é isso então assim Master of Peace já tá na hora Master of Peace e A1 e o Diagano Continuar A3 é a mesma coisa que nada porque o True Draco recicla enfim então eu acho que já tá na hora do nosso querido ir pra lista ele é uma carta que precisa tomar a lista sabe? ele é o tipo de carta que você lê o efeito e fala assim que que essa carta não tá banida tá ligado? é esse nível o Master of Peace ele é muito forte então assim pra acabar com o True Draco já tá na hora de banir o queridão aqui né bom beleza chegou no Astrograph cara o Astrograph é uma carta que assim quando eu li o efeito dele eu já falei essa carta vai tomar a lista alguma hora gente vocês tem noção o que o Astrograph faz? ele simplesmente entra e busca qualquer carta qualquer carta qualquer pêndulo né qualquer pêndulo pêndulo isso ele é um bicho que tem 2 e 500 pontos de ataque a escala dele é 1 então tipo assim explodiu uma carta o Astrograph entra ele faz um mais um no campo que ele entra e ele faz um mais um na sua 1 ele é muito forte o Astrograph é uma carta muito forte ele é sólido ele tem 2 e 500 pontos de ataque entendeu? então assim ele é uma carta suscetível para tomar a lista e a existência do Electromite faz isso acontecer mais rápido ainda a interação que o Astrograph tem com o Electromite não tem que existir no jogo aquilo ali não tem que existir é muito 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 forte não pode existir aquilo ali então o Astrograph ele precisa ser banido o Magista ele precisa acabar um pouco para os outros decks poder jogar porque tirando o Trudraco os outros decks não conseguem chegar no Magista tá ligado? tipo assim tem o Trickster que as vezes ganha um jogo ganha outro o Eidon também mas assim para bater de frente mesmo você fala assim estou com o deck para bater de frente é você jogando de Magista ou você jogando de Trudraco você tem que ter essas duas opções o Trudraco vai morrer eu não acredito que o Konami vai deixar porque se o Konami deixa passar se o Konami mata o Magista e deixa o Trudraco o Trudraco vira o melhor deck não vai o Altergeist não chega no nível do Trudraco o Lay of Dark não chega no nível do Trudraco o World Calis também não vai conseguir chegar no nível do Trudraco então se o Konami só lida com o Magista o Trudraco fica o melhor deck o Konami não quer isso o Trudraco já jogou no formato dele acabou entendeu? chega de Trudraco mas voltando ao Magista cara lançaram o Magista Ftk guys eu joguei de Magista Ftk para ver um pouquinho e puta que pariu não pode existir aquilo no Yu-Gi-Oh tá ligado? tipo Ftk Ftk e Otk são decks fofã para quem quer ser troll tá ligado? quiser trollar alguém e eles são decks que tem que ser inconsistente a partir do momento que você cria um Ftk consistente dá problema para o jogo cara você tem noção que para o Ftk você só precisa do Astrograph do Crono do Crono do Crono do Crono e de uma maneira de acessar o Dark 1 sendo que você tem 3 uma Dragon Shrine e uma Fuji e duas Dragon Shrine então assim se você tem 6 maneiras de ter essa carta você só precisa do Astrograph e do Crono na mão e você faz o Ftk então assim é muito forte e sem falar que se o seu Ftk falha você joga de Magícia normal o Ftk em algum momento ela falhou você consegue fazer o Old Vortex você consegue fazer o seu campo entendeu então isso é muito forte o Ftk ele tem que ser fofã e ele tem que ser feito para fazer o Ftk se ele não faz o Ftk ele não ganha o jogo esse não é o caso do Magícia Ftk o Magícia Ftk se ele não fazer o Ftk ele consegue jogar de Magícia então eu acredito que chegou a hora chegou a hora do Astrograph rodar essa carta é muito forte a Konami é o que eu falei a Konami tem que ficar esperta na hora de lançar uma mecânica pendulo porque dependendo do que ela lança o Astrograph ele pode ser abusável ele fica simplesmente absurdo e como a existência do Electromite faz com que o Astrograph fique muito mais forte ainda e gente gente calma vamos relaxar o coraçãozinho o Electromite ele acabou de sair para a gente entendeu ele acabou de sair então ele não vai ser banido cara não gente se a Konami banir o Electromite é um tiro no próprio pé ela nem pôde vender a carta direita ainda entendeu então está muito cedo gente é só banir o Astrograph e mexer no Dark Umi e já dá um jeito no Magícia entendeu ele não fica meta ele fica um deck jogável cara só que o Magícia ele é muito muito preocupante porque aquela carta lá o Harmonize ele é muito forte cara ele é um pênulo que vai em Thuner do deck você pode usar ele sozinho é uma Link Summon uma Synchro Summon e um Exceed Summon isso é muito forte mas eu não coloquei ele na lista porque eu acredito que assim se a Konami banir o Astrograph e mexe no Dark Umi Dark Umi no Supreme King já está de bom tamanho já é um hit enorme no Magícia mas assim guys se a Konami não banir o Astrograph eu realmente não vou entender beleza porque a Konami precisa vender as novas cartas cara ela precisa vender as cartas de George Kelly ela precisa vender as cartas do do Altergeist e quem vai querer montar esses decks com o Magícia desse jeito que ele está não dá gente você tem noção do que o Magícia faz no campo é muito forte cara é muito muito forte então e por ele se ele é mecânica pêndulo ele se recicla o tempo inteiro porque eles vão para esse ele se traz de volta entendeu então não dá o Astrograph já está na hora de banir acho que todo mundo concorda por mais que ele seja minha carta favorita no game eu sou muito fã do Astrograph vocês sabem sou o louco do Magícia então eu acho que gente acabou para o jogo voltar a ser saudável isso aqui tem que acabar isso aqui tem que acabar chega chega beleza bom Firetay Snow cara eu nunca gostei dessa carta eu acho que ela sim ela é um Book of Moon que entra a hora que o seu oponente quiser e ela é forte ela tem 1850 pontos de ataque ela é level 4 ainda ela serve para fazer a Link que ela serve para fazer Exceed então assim eu acho que a Snow ela é uma carta que que ela é muito forte cara ela é muito forte eu queria colocar ela limitada por quê? porque eu gosto de abusar dela eu uso abuso dela no BA então assim ela ficar limitada ia me ajudar mas eu acho que assim o ideal seria banir ela eu acho que o ideal seria banir Snow ela é uma carta muito forte ela você banir 7 cartas qualquer carta se fosse tipo 7 monstros não você pode banir Spell e Trap então assim ela é muito forte ela é um Book of Moon o Bull entrou a qualquer momento e ela serve para fazer a Link então assim eu acho que a Snow ela tem que rodar aí eu acredito que não vai acontecer eu acredito que se a Konami for mexer no Snow ela vai limitar ela vai deixar limitada para ver como é que é e depois ela banha então isso aqui é um desejo meu a Snow banida gente a Snow é uma carta muito forte então eu acredito assim para poder parar um pouco os decks de 60 cartas que é o Light's Horn Zumbi enfim os decks de Snow porque o deck abusa dessa criança aqui demais então ela não é uma vez por turno tem isso também então o cara invoca a Snow usa ela para fazer Link usa ela para fazer Exceed manda ela para o Grave re-invoca ela e assim nenhum dos efeitos dela é uma vez por turno então ela vai dando o buco a fundo do seu oponente e ela vai entrando ela vai entrando vai saindo vai entrando vai entrando vai saindo então eu não gosto desse tipo de carta eu acredito que a Snow ela vai rodar em algum momento mas eu acho que agora é a mais provável ela ir para 1 coloca ela banida aqui por desejo meu essa carta aqui eu vou dispensar comentários ela tem que ser banida o Windup Hunter tem que ser banida para o Windup jogar o Windup o Windup não sei como é que fala acho que é o Windup é o Windup ele precisa do barquinho que é o Carrier ele precisa dessa carta e a existência do Hunter no nosso jogo impede com que o barquinho volte e impede com o Windup e joga eles ganharam um link muito bom porque é um link que consegue buscar a spell deles a cartinha como é o nome dela aquela cartinha que fica buscando é essa aqui a Factory entendeu então assim a existência do Hunter impede a volta do Endype do Carrier do barquinho então eu acredito que assim chegou a hora o Hunter o Hunter está banido no OCG se não estou enganado então assim não precisa dessa carta só bane ela pronto acabou é simples assim aí a Konami bane ela volta o barquinho e aí quem quiser jogar de um Windup joga cara entendeu então assim a Konami às vezes não entendo já é para debanir essa carta que é muito muito tempo então assim toda lista a gente coloca o Hunter vocês podem ver que dessa vez eu não coloquei o Stratus algum o Stratus vai morrer na banista eu duvido ele voltar eu acho que assim eu acho que eu já postei no Stratus voltando é mais de 6, 7 banistas eu acho que eu estou postando esse desde 2015 então a gente está na esperança do Stratus voltar eu quero que ele volta quero mas assim eu não vou colocar ele aqui porque tudo que eu tinha para falar do Stratus motivos para ele voltar eu já fiz então assim é muito vídeo de banista que eu falei do Stratus então coloca aqui não para a gente não atrasar né Skepte Gold essa carta precisa ser banida gente essa carta sozinha vira jogo gente não pode existir uma carta assim essa carta qualquer deck pode abusar dela tirando o Magician o Magician o True Drake acho que tem o True Drake que abusa dessa desgraçada aqui pode ser o True Drake pode abusar dela se o True Drake quiser porque é uma carta genérica se ativa invoca 4 Tokens Tokens Elix Summon e esses 4 Tokens se transformam no Burro de Dragon que não pode ser alvo de monstro e pega monstro do seu oponente se transformam no Sayuja que te dá 4 Graus e ele te transforma no Sayuja que é uma mão nova te transforma no Old Kelly que te destrói que manda carta pro Grave entendeu então assim o Skepte Gold é muito forte cara o GoFu o GoFu gente o GoFu que é o Blackwing aqui ó ele invocava invocava dois Tokens só que o GoFu era Turner e ele não tinha restrição ele assim você invocava ele e brincava o GoFu ele foi banida já estava foi muito necessário o banimento do GoFu e o Skepte Gold ele tem essa restrição de você não poder tributar pra fazer tributo sumon e você não pode sumonar outros monstros que você ativa essa carta mas ela é uma kick então você ativa na end face do seu oponente no seu turno você vai se brutando nos Tokens faz o campo Link lá lida com alguma coisa do seu oponente e joga normal entendeu então assim guys tá na hora o Skepte Gold escreve aí o Skepte Gold vai ser limitado ela vai ser banida eu quero ela banida mas eu acho mais provável ela ser limitada por que? porque quando tinha pouco Link gente não tinha problema sabe não tinha Alpha pra você fazer com o Skepte Gold mas a Konami tá lançando cada vez Link mais forte você tem noção o que o Sayuja faz o Sayuja ele é uma mão nova gente ele é uma mão nova cara é por essa você usa uma uma carta pra fazer uma mão nova como assim você puxa 4 cartas retorna 3 ainda assim é uma mão nova você escolhe que você volta entendeu então assim sem falar que ele também dá special da mão ele ganha ele ganha ataque é muito forte muito forte a Konami ela tem que tomar cuidado na hora de lançar os Links porque quando a Konami lançou a Pendula eu falei que a Konami tinha que tomar mais cuidado ainda mas agora que ela lançou a Link ela tem que tomar muito mais cuidado graças a essa regra de Token poder ser usado pra Link Summon cara e essa regra não vai mudar então assim ela tem que banir o Skeptgoat vocês podem ver que a Konami tá cada vez lançando mais Link olha o tanto de Link e são Links poderosos os Links tem efeito da hora demais lançou um Link aqui que é o o Stroimeira esse aqui destrói uma Spell esse aqui destrói um Monstro esse aqui dá normal suma special esse aqui é uma Phoenix Wing Blast então assim chega né gente eu acho que todo mundo quer o Skeptgoat banido tirando os jogadores de Trix mas eu acho que assim é saudável pro game banir o Skeptgoat entendeu ele é muito forte ele é uma carta sozinha que faz um Link um Link extremamente um Link que teoricamente era pra ser meio difícil de invocar né que você precisa de quatro, três, dois monstros então o Skeptgoat ele faz isso sozinho ele é muito forte pro game atual ele é uma ele é uma quick spell se ele fosse uma normal spell tudo bem aí ele nem precisa ser banido pode ficar três ninguém usar mas como ele é uma kick você pode usar no end phase do seu oponente não dá não dá já tá na hora já tem que banir chegamos aqui na opinião mais polêmica dessa lista não, não é a mais polêmica mas enfim é uma das mais polêmicas Trickster Reconation cara essa carta eu preciso que ela seja banida cara a existência do Drawing Lockbird com essa carta necessita que ela seja banida cara o Trickster ele começa com a Trickster o Drawing Lockbird e busca em Reconation pela pela Cândida sei lá o nome da porra da menininha de 1800 que é buscável pelo campo que tem três terraformes então assim é muito forte quando você toma a Trickster Reconation e o seu oponente dá a Drawing Lockbird você perde o jogo você não joga você não tem mão não tem como voltar e eu sei que vocês podem falar ah Kai mas agora existe que é o de By the Grave pra poder negar a Hand Trap gente sim mas assim você vai ser obrigado a ficar jogando com essa carta aqui no main deck por causa que o seu oponente pode ter a chance de pulsar o Drawing Lockbird com a Trickster Reconation gente cara ou ela ou a Konami coloca uma errata no Drawing Lockbird dá um jeito ou a Konami bane a Trickster Reconation eu sei que isso é um golpe pro Trickster porque ela você pode banir ela do Grave e renascer um Trickster mas gente eu acredito que assim essa jogada Drawing Lockbird com a Trickster Reconation ela acontece frequentemente é normal você tomar ela e ela é uma jogada que acaba o jogo entendeu é como se fosse um ATK tá ligado morreu acabou seu jogo então é porque o Trickster ele atropela velho as menininhas tem 1800 lá é assim que é dano é dano de quando você ativa uma spell ela te dá dano quando você puxa a carta ela te dá dano o campo vai te dando dano então assim chegou no nível que eu acho que a Konami precisa mexer nesse combo vai acontecer eu acho provável eu acho que assim isso aqui é muita ilusão da minha parte eu acho que seria saudável pro game o Trickster ainda ia jogar se eles perdessem a Reconation o deck não morreu dá pra jogar mas eles iam perder esse combo absurdo né o Dragon Lockbird e a Reconation então eu acredito assim eu acho que o Trickster ainda continuava e ia jogando eu acho que ele não seria meta mais porque o Alter Gate seria muito melhor que ele mas assim chega né gente chega essa carta a existência do Dragon Lockbird deixa essa carta muito forte então eu quero essa carta banida eu já tomei vários 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 Trickster com o Dragon Lockbird e vários jogadores também já falaram comigo já tomaram e simplesmente você perde o jogo é muito difícil você voltar você perde toda a sua mão você não joga e nenhum deck joga com uma carta não magia você vai puxar o Astrogar vai jogar não nenhum deck joga com uma carta não existe isso então é é Dragon Lockbird com a Trickster Reconation tem que ser parado tem que ser parado na minha opinião beleza é bom vamos para as cartas limitadas Terra Forming cara esquece Terra Forming banida eu acho assim que é eu acho que ela não é uma carta que precisa ser banida tá eu sei que a Terra Forming ela é muito genérica e a Konami está cada vez mais lançando campos pra absurdos guys a Konami acabou de lançar o Element Saber cara se a Konami bane a Terra Forming o deck não joga o deck precisa do campo cara eu joguei de Element Saber cara e quando você não abre com o Elemental com o campo você não joga cara você não faz nada entendeu então assim o erro da Konami na hora de montar o elementos as novas cartas de Element Saber não foi ter uma carta na inguine que busca o campo entendeu então assim e aí faz o deck ser muito dependente de Terra Forming assim como o Lay of Darkness o Lay of Darkness apesar de ter uma rima o deck sozinho o Lay of Darkness sozinho ele precisa da Terra Forming então e qualquer gente qualquer deck dependente de campo precisa da Terra Forming e ela é uma carta muito genérica que ela é muito poderosa eu sei que todo mundo quer o banimento dela mas gente eu acho que só limitar ela tá bom eu acho que a Terra Forming ela não vai ser banida posso estar errado pode ser que a Konami decida banir mas assim eu acho que a Konami tem que vender o Element Saber Elemental Lords ou ela então mais para fazer no próximo no próximo booster lá do OCG que é o acho que é o Soul Soul of Reaper Soul of Breast é alguma coisa lá Soul a Konami lance um suporte para Elemental Lord que busca o campo lança um menininho lá essa carta é normal suma essa carta é invocada pela Special Summa você pode buscar um Palace of Elemental Lord uma Elemental Lord Spell Trap para sua mão uma coisa assim para o deck poder jogar porque se o deck perder a Terra Forming o deck não joga cara o deck é muito dependente do campo se você não abre o campo você perde o jogo então gente eu joguei genuinamente Saber eu misturei eles com o Eidolon com o Invoked para ver se melhorava o deck não melhorou dependente do campo então assim cara Terra Forming ela na minha opinião ela tem que ser limitada ela não precisa ser banida gente não precisa ser radical esse ponto deixa a Terra Forming limitada que em vez de você jogar com 3 campos você joga com 4 beleza? ah bom agora você jogar com em vez de você jogar com 3 você está jogando com 6 aí é demais então assim Terra Forming precisa ser tocada ela vai ser se ser limitada não vai adiantar então você o Akonomi limita o Akonomi ban eu acho que do ponto de vista comercial o Akonomi vai limitar Akonomi não para de lançar campo mágico gente tinha pouco campo mágico no game cara olha a quantidade de campo mágico que tem agora opa olha aqui tá vendo? tinha pouco tinha pouco campo mágico no game Akonomi não para de lançar campo mágico cara olha isso então assim é eu acho que tá na hora não é Terra Forming né minha queridinha é muito genérica então assim preciso ir a 1 não quero ela banida eu quero que ela vá a 1 beleza? essa é a minha opinião o Dark Room cara é uma carta que assim eu acho que deve ser banida tá o Dark Room ele é muito forte ele é mais 2 então não dá não dá ele simplesmente ele entra sozinho e busca um pêndulo lá uma escala e aí você usa ele pra fazer o Electro Might e assim ele é muito forte mas do ponto de vista que eu acho assim da Konami eles vão limitar ele pra depois banir tá ligado? sabe quando o Konami limita tem uma carta depois ela banir então eu acho que isso que vai acontecer com o Dark Room olha esse efeito cara se você não controla se você se você não controla se essa casa do seu cemitério você não controla a moça da Special dela cara tipo assim entra entendeu? o Dark Room e você fala que ele busca uma carta né quando ele entra ó eu dei o Supremo Gate Penulo então assim eu acredito que o Dark Room ele vai ser limitado pra 1 né mas ou ele é limitado ou ele é banido gente eu preciso dispensar comentários essa carta essa carta faz com que a existência do Electromite seja muito mais poderosa que ela devia ser então assim gente o Electromite ela é uma carta poderosa mas teoricamente assim ele não é pra ser feito facilmente cara não é pra você usar uma carta fazer ele entendeu? assim você usa o Dragon Shrine manda o Dark Room invoca ele busca uma carta aí você dá o normal de um micho e faz o Electromite o Electromite assim ele é uma carta forte ele vai tomar a lista em algum momento? talvez talvez sim talvez não não sei mas assim a existência do Dark Room faz com que o Electromite seja muito mais poderoso que ele é então cara precisa se limitar do banido isso aqui tem que acontecer daqui até aqui tem que acontecer na minha opinião tá o que não vai acontecer é a Reincarnation provavelmente não e a Snow também né e os Capgoat eu tenho um pouquinho de esperança mas assim a Reincarnation e a Firetex Snow eu duvido muito tá Shurit cara a Konami ela tende a voltar algumas cartas de vez em quando então assim eu acho que voltar o Shurit pra um não faria o Necroz sem meta de novo tá ligado eles ainda eles ainda eles ainda tem muita carta limitada o Brian né que tá limitado o Unicorn o Brian é que eu nem nem mingo muito sabe assim a gente jogou com ele quando ele tava semi o problema foi quando a Konami tocou no Unicorn então e no Shurit né então acho que se o Shurit voltar o Necroz ele não vira um problema a Konami ela tende a voltar as cartas então assim eu acredito que que o Shurit pode voltar aí em qualquer momento do jogo pode ser agora pode ser depois né enfim não tem muito comentar não gente Necroz morreu pode ser se essa carta tá 3 no OCG eu até abri a lista do OCG aqui se eu não tenho enganado ela tá 3 lá aqui ó tá vendo ah não ela tava 2 foi pra 3 agora isso vai acontecer aqui no OCG aqui no TCG provavelmente desculpa porque ela é uma carta assim que é uma carta que volta 5 monstros você baralha e puxa 2 cartas entendeu eu acredito que em algum momento ela vai voltar ela vai voltar 1 ela vai voltar 1 e vai ficar 1 eu acredito que ela não vai receber uma escadinha igual ela recebeu o OCG eu acredito que assim no TCG é diferente gente é muito diferente então assim por quê? porque eles lançam as cartas lá primeiro então assim a Konami ela do ponto de vista assim então eu acredito que ela vai voltar 1 em algum momento do jogo assim como a Konami eu nunca achei que a Konami ia mostrar Monster Reborn pro game cara e voltou e eu não tô vendo ninguém chorando pra Monster Reborn querendo o banimento dele como aconteceu com a Snack Steel então que é aquela equipe que rouba monstros né então assim eu acredito que isso não vai acontecer eu acredito que a Potivores pode ir pra 1 pra 1 assim sem quebrar o jogo tá e o Niel Hagar cara ABC gente o ABC ele já tá aí já tem muito tempo tá ligado eu acho que ele é um décimo de 2015 é muito muito antigo cara então o BA eu acho que o BA era meta quando o ABC entrou se eu não tô enganado então assim é muito antigo o Cosmo eu lembro do Cosmo cara o Cosmo ele era meta quando o ABC existiu eu não tô enganado então assim a Konami precisa dar um jeito no ABC tá eu acredito que assim não eu acredito que na agora nessa lista de agora eu acho que a Konami não vai tocar no ABC porque o Deck joga com os Troy Mares né e ele joga bem com a Engine e Troy Mares que é a Engine dos monstros do Ink novos lá entendeu então e a gente ainda não e a gente ainda não pôde abusar do Ned Friedberg né ele é muito ele é muito bom no ABC também o ABC contra o Aimeiro que é o o queridão aqui que vai demorar horrores pra vir pra gente eu acredito assim que ele vai ser o último Link no último boost do ano ou talvez só o ano que vem que vai vir essa carta falta muito Link pra vir ainda falta Cherubini eu acho que falta muito Link ainda do Vinho ele é o mais forte e eu acho que ele vai demorar vir pra gente né então o que eu tô concluindo aqui é que se a Konami quiser mexer no ABC ela limita o Union H limitou o Terraform no Union H já quebra as pernas aí eu acho errado a Konami banir ou limitar o Dragon Buster tá que assim é exagero assim eu acho que é exagero banir ou limitar o Dragon Buster então eu acredito que a Union H é melhor que ela tire é um ritmo que dói mais tá ligado vai tirar a consistência do 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 deck então se a Konami quiser mexer no ABC limitou o Union H assim se a Konami limita a Terraform ela já tá mexendo no ABC diretamente talvez ela não toque no Union H porque ela limitou a Terraform se a Konami quiser acabar limita a Terraform limita o Union H beleza o Union H eu acho que ele tá 1 no OCG se eu não tenho enganado enfim bom agora as cartas que eu acho que vão pra 2 Graf e Seer cara na minha opinião o Seer é muito melhor que o Graf mas o Seer gera loop loop seguinte é um loop entendeu e a Konami não gosta muito disso então eu acho que o Seer e pra 2 é improvável eu quero que aconteça cara algum momento a gente vai receber a Cherubini e quando isso acontecer o BA vai jogar e a Konami sabe disso então a Konami não vai banir Beatriz ela não vai banir o Dante entendeu se ela banir ela vai vai voltar eles na hora que a Cherubini voltar a Konami quer vender essa carta essa carta é muito boa e pra quando vender ela precisa do BA o BA precisa jogar então assim ou a Konami vai começar mexendo o BA aos pouquinhos agora colocando o Seer a 2 ou o Graf a 2 deixando o Seer a 1 ou no no booster que a gente for receber a Cherubini vai sair uma lista pra deixar o BA jogar entendeu eu acredito que isso que vai acontecer então se a Konami deixar o Graf a 2 é pior do que ela deixar o Seer a 2 tá ligado o Seer é muito melhor então pra Konami assim fazer aquelas aquelas escondidas sabe ai gente tô mexendo aqui no BA porque a Konami a gente sabe que a Konami é um BA devagarzinho sabe assim aí ela ela sem limita o Graf aí ninguém vai falar assim meu Deus não agora se a Konami sem limitar o Seer ou mandar ele pra 3 aí o pessoal já começa a ficar um pouco assustado porque aí o BA volta gente é sério o Seer é muito bom o Loop Seer Dante é muito forte entendeu então assim é um desejo meu Seer ir a 2 vai ajudar o deck do BA mas eu acho mais provável o Graf porque o Seer é muito melhor que ele a Educator é uma carta muito poderosa pra ir a 2 ou ir a 3 mas ela foi lançada no Lay of Darkness então assim pra Konami vender o booster pode ser que ela faça isso e gente isso aqui é simplesmente comercial eu quero ir a Educator a 2 não é uma carta muito absurda muito forte então não eu não quero a Educator a 2 mas do ponto de vista comercial isso aqui pode acontecer tá Cosmo Dark Destroyer em algum momento ele volta eu acho entendeu o Cosmo eu acho que ele não é um deck tão relevante assim se o Dark Destroyer voltar a 2 porque eu acho que ainda temos aquela carta que tá banida né o Teleport o Regência Teleport deixa eu colocar o que que era a spell do Cosmo não ela tá 1 é enfim eu acredito o que que tá banida no Cosmo cara só Dark Destroyer mesmo pra quando matar o Cosmo foi só mexer no Dark Destroyer e os outros decks ficarem muito melhor que ele sim então assim eu acredito que isso aqui em algum momento vai acontecer link pra Cosmo vai existir provavelmente em algum momento da vida aí vai lançar um link pra Cosmo se bem que eu acho que não faz muito sentido pra mecânica enfim se bem que você pode usar o Estralman trazer um Cosmo banido fazer um link eu acho que pode existir sem um link pra Cosmo não acho que precisa porque o Cosmo não usa o Estradec mas assim quando ele tá lançando link pra tudo então por que não link pro Cosmo enfim bom o Scout é guys o Scout A2 eu acredito que pode acontecer tá porque quando lançou o link do Kili e quem tá usando o link do Kili é o ABC não me lembro que essa cara ela busca uma carta né então eu quero dizer essa carta então a gente vai dizer o card eu prefiro de tá sim dois monstros é invocado na mesma time nas anas dessa carta você vai adicionar ela assim com o Light mas se não tipo o monstro o seu deck pra sua morte tá 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 é o BB você deve usar ela pra liberar as negocinhas aqui né mas enfim bom então eu acredito que isso aqui pode acontecer sim tá já que ele não vai quebrar o jogo vai ajudar um pouco o killiport aí pra quem quiser jogar de Kili talvez eu como não faça isso talvez não o Scout ele ele busca qualquer carta Kili né e você pode usar ele várias vezes então se você tiver dois já vai ajudar o deck né Towers cara a existência do 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 Scout A2 não impede Towers tá ligado Towers ele era muito poderoso na época lá porque a gente não tinha caju não é ter caju dá caju no Towers entendeu tanto assim dá pra tirar ele sabe então relaxem aí tá Towers tá pra 1 vai ficar 1 não precisa exagerar e mandar pra 3 vai ficar 1 deixa ele 1 aí pra quem quiser usar usa enfim eu vou voltar pra falar aqui nas cartas que eu acho que tem que ser eu não sei se eu deixo pra falar as cartas do extra deck depois vou deixar pra falar as cartas do extra deck depois pra não confundir vocês tá então eu não esqueci das cartas do extra deck aqui eu só falei do barquinho porque eu combinei ele com o end-up hunter essas aqui eu vou falar depois beleza bom então tá ok tour guide é o que eu falei pode ser que a Colombo queira ajudar o Leon of Darkness um pouco porque o deck não é um deck ele não é muito bom então eu acredito que pode talvez assim não quero tá eu acho que assim a partir do momento que a Cherubini existir a tour guide ela não pode estar a 2 ou não pode estar a 3 né quando eu não coloco a tour guide a 3 dá um problema completamente absurdo a tour guide é muito forte sem falar que ela é usável pra fazer link então assim a gente carta que abusa da link não é bom pro jogo tá ligado então assim isso aqui eu coloquei que sim no ponto de vista comercial de assim no próximo booster que eu acredito que é no próximo vai vir a Cherubini tá eu sim eu acho que vai vir a Cherubini a Jasmine e o é eu acho que é só esses dois só vem dois vem quatro vem dois enfim eu acho que a Jasmine e a Cherubini elas vão vir no próximo booster tá como eu disse o Nand Fiber eu acredito que vai ser um dos últimos então porque ele é muito forte o quanto ele não existir no game pra mim tá bom porque ele é muito forte ele é muito forte então ele é a Summon Sorcery cara por enquanto enquanto eles não existirem eu tô tranquilo tá mas assim Jasmine Cherubini vai acontecer em algum momento vai acontecer e pra isso acontecer eu acredito que a Konami ela vai pensar no motor de vista comercial e vai começar a ajudar o BA aos poucos é o que eu falei gente o deck de planta a Konami deixou três Lone Fire Blossom aquele Scorpion lá que sozinha é uma Link Summon também vai deixar ele aí gente porque a Jasmine ainda não jogou entendeu a Konami não tem que tocar nessas caras porque a Jasmine não jogou ainda a Jasmine começou a jogar e aí o planta começou a dar problema a gente mexe nele mas por enquanto não precisa então acho que isso aqui é do ponto de vista comercial mesmo a Tour Guide a Konami talvez faça alguma coisa em relação a ela eu quero que aconteça não a Tour Guide é muito forte então não mas enfim bom gente cara tá pra ir pra três aqui dá preguiça de comentar tá ligado foda-se foda-se isso aqui foda-se isso aqui é só pra coloquei aqui só pra ajudar um die-dup um wind-up enfim um die-dup um wind-up enfim isso aqui vai acontecer porque ele tomou errada pode acontecer não tem problema nenhum aqui o Ftk sei lá esse porra dos decks que abusavam dele não vai abusar mais porque ele é uma vez fortuna agora então vai acontecer ele vai pra três pra ajudar o Element Saber também ou ele vai pra um porque o Element Saber ia usar uma só dessa carga então ele ir pra um ele ir pra três não faz então assim deixa ele a três aqui porque eu sou loyal mas isso aqui gente foda-se isso aqui foda-se isso aqui foda-se entendeu o Luster ele algum momento do jogo ele pode ficar problemático pode e quando acontecer a gente lida com ele de novo tá ligado mas por enquanto foda-se pode mandar ele a três que é o que vai acontecer não sei se vocês estão percebendo mas o Condomio tá cada vez acabando com essas porra de ser limitado tá ligado acho que o Condomio quer acabar com essas cartas assim porque olha o pouco de carta que ele explodiu tinha muita caralho tinha muita, muita, muita carta e olha o pouquinho de carta que ele explodiu a única carta aqui que eu acho que não pode pra dois que eu acho que já fica abusável é o Dragons eu não quero ele a dois o Necro fez foda-se então eu acho que assim é um dos casos que eu não quero que vá pra dois ao Dragons mas assim se isso acontecer isso pode acontecer na hora que vir a Link do Mermil que eu acho que pode vir também no próximo booster então é aí quando o Dragon pra dois então talvez o Dragon pode ir pra três ou qualquer ele pra três que foda-se também vamos supor que a Link do Mermil ela vem no próximo booster que sai em julho não julho ele sai é que sai em 27 de julho se não me enganar o próximo booster deixa eu ver aqui gente peraí eu vou abrir aqui a pedia tá vou botar no Google aqui rapidinho pra gente ver aqui se eu não me engano ele sai dia 27 de julho quer ver aqui vai ver o Cyber Dragon o Cyber Dragon vai jogar aqui ó sai no dia quando é dia 27 de julho então a gente tem aí dois meses né yep yep dois meses o Soul Fusion né que vai ser o próximo booster do OCG ele ainda não foi revelado as cartas dele né mas eu acredito que deve vir um suporte pro Element Saber pra fazer o deck jogar né o deck é muito muito problemático é dependente do campo cara então é muito foda isso né bom vocês podem ver aqui é o Cyber Night Horizon ele chega no dia 27 de julho né então pode ser que nesse aqui deve vir aí a Mermil deve vir sei lá o Cherubin eu tô achando que assim pode ser que sim pode ser que não teoricamente a economia tá lançando os impostos do Vinhard do Vinhard pack nos boosters né por exemplo no booster anterior ao Flame of Destruction veio o Electromite gente isso meu duelo travou aqui peraí que eu vou dar um paulo no vídeo que eu não acabei de comentar as cartas não falo que tá bosta né ok voltei então pode ser que aconteça cara assim eu quero a Cherubin tá eu quero jogar de BA o BA é muito legal o BA é um deck que exige muito do jogador tá ligado exige cara é bom o deck assim tá ligado o Necroz era muito absurdo era mas você tinha que saber jogar com ele tá ligado hoje em dia você não precisa pra ter a mesma vez jogar com os decks saber jogar é importante né gente mas assim existe combo cara então você faz o combo do Magia sei lá Borda sei lá porra toda lá e o seu parente não tem como lidar você ganhou teoricamente você não precisa de habilidade pra fazer os combos você precisa de habilidade pra jogar o game se ele grindar quando o game grinda você precisa de habilidade no começo do jogo você não precisa você faz o combo automático entendeu enfim então tá é isso então né o Seer eu já comentei né ele é muito melhor que o Graf então eu criei o Seer A2 o Graf A1 é muito melhor pra mim mas enfim não acho que vai acontecer o Offer Scorpion ele também é uma carta muito forte tá ele tá envolvido em CT caso então pode ser que a economiqueira limitar ele banir eu acho que é demais então acho que ele limitar pode acontecer mas eu falei acho que a Jasmine ela tem que aparecer pra gente ainda tá ligado pode ser que a Konami bane ele agora e aí quando a Konami decide lançar a Jasmine ela volta ele mas não sei gente eu coloquei ele aqui só de pra não esquecer falar pra vocês que assim é uma carta que vocês tem que ficar de olho porque ele também é muito forte tá ele é mais um você descarta o monstro mas o outro monstro lá busca uma Santa Diffusion tá ligado então assim ou a Brilha Diffusion então entendeu então assim ele é buscável pela Lone Fire Blonson então algum momento do jogo essa carta vai rodar mas por enquanto a Jasmine não jogou então acredito que ela vai ficar aí pra gente no OCG ela rodou já ela foi pra 1 aqui ó Predator Plant Offer Scorpion de 1 limitada de 3 foi pra 1 então acho que isso aí pode acontecer no nosso no nosso TCG também tá bom então vamos chegar aqui ó vamos lá vou explicar pra vocês de novo ó banida limitada limitada 3 limitada eu acho que economia não pegaria uma carta assim liberar a 3 banir o liberar a 3 acho que muito difícil de acontecer aconteceu acho que 1, 2, 6 na história do meu então enfim cara essa carta precisa ser banida gente não não acabou acabou não falo só pela existência claro que a existência do Magistra FTC faz com que essa carta seja muito mais propensa a tomar a lista mas gente essa carta ela tem que ser banida tá ligado ela tem que ser banida entendeu ela tá envolvida em praticamente todos os FTC ela é muito cabulosa ela é uma carta que é uma afetada por efeito de cartas um monstro que rouba o efeito dela gente ela tá envolvida nos FTC malucos como o Jugeot Pro então tipo assim e a existência do Magistra FTC faz com que essa carta precisa ser banida Konami acorda bane essa carta a Konami tem que banir essa carta porque aí lida com Magistra FTC lida com FTC lida com futuros problemas de FTC que pode vir no futuro gente ninguém gosta de FTC não FTC é pra trolar você ir num torneio igual aconteceu na porra da final do ICS cara dá vontade de chorar porque era dois noites da FTC o cara começou a abrir o FTC o cara não tinha gente de trap ganhou aí no segundo game o cara que começou com o FTC não abriu com o FTC perdeu no terceiro game o cara que começou com o FTC ele abriu com o FTC e ganhou legal né a final de ICS durou 10 15 minutos isso não pode acontecer cadê a habilidade do jogador nesse momento pra jogar cara não existe então assim acabou filha tchau vai embora já era pra ter sido banida há muito tempo ao invés do economy banir o time ela devia ter banido dessa carta mas não banido né deixou ela vender já vendeu tchau vai embora não gosta dessa carta tchau ela poder ser invocada pela extracção de fuso é muito absurdo muito muito absurdo então a Konami coloca uma errata dela e não pode ser invocada por outras maneiras ou ela banha e um desses outros vai acontecer tá então beleza é o Shadow Construct o cara Construct é um cara tão muito forte tá ligado dá medo de voltar ela mas ao mesmo tempo que a Konami lançou ela lançou pra gente aqui cara a Konami tá bem ruim pra escolher na minha cabeça a Konami tá escolhendo os links que ela tá lançando pra gente nos boost é estrategicamente tá então ela lançou aqui a a Dog Construct é não gosto eu não sou muito fã dessa carta é uma carta boa decente mas é o problema dela é o seguinte a a setinha dela cara por que a Konami colocou ela a setinha dela pra cá ela existe dois Flip Monster se fosse dois random monsters é monster aleatório por que dizer dois monstros qualquer tipo beleza e a setinha dela podia ser desse jeito aqui mas como existe dois Flip Monster e a Konami colocar essas duas setas aqui é a Konami a Konami não gosta de Xadol a gente sempre soube que a Konami odeia Xadol então por isso que eu acho que é um dos motivos da Construct de não voltar quer a Construct volta? quero não vai quebrar o jogo não gente vai ajudar vai ajudar o Dino Xadol vai ajudar o próprio Xadol entendeu mas a Construct vocês tem que entender que esse efeito dela aqui é muito forte que ela batalha e se é uma batalha com o Special ela destrói e se ela vai pro Grave ela puxa uma Shadow Fusion Shadow Fusion com a Link aí é extremamente absurda então assim dá medo cara dá medo mas eu acho que pode acontecer eu acho que não vai quebrar o game se isso acontecer entendeu então assim é uma esperança mas eu acho que a Construct vai ficar igual o Elemental Hero Extratos a gente só vai ter esperança dela voltar ela voltou no OCG tá ela voltou a 1 mas aí a Konami limitou a Winda né a Konami limitou a Winda e voltou a Construct pra 1 lá no OCG entendeu então pode ser que isso aconteça aqui no OCG a Konami limita a Winda volta a Construct não sei gente não sei bom essa carta aqui eu quero ela de volta cara o Insecton Knight ela é uma carta que pune jogador ruim tá ligado o Insecton Knight ele pune um campo absurdo que não tem que existir no Yu-Gi-Oh sabe eu acho que assim existe campo igual Magícia faz ou igual Pepe fazia não tem que existir no Yu-Gi-Oh cara que porra é essa não pode sabe deixa o jogo muito chato então assim eu acho que o retorno do Insecton Knight ele precisa acontecer a Konami criou a Evil Match que é uma carta que pune jogador que não sabe abusar jogar direito que é a Evil Match não pune tão bem porque você não pode usar a sua main phase da mão mas assim você tem que ir pra Battle Phase perder a Battle Phase pra poder acabar com o campo do seu oponente com a Evil então assim você já deixa ela mais ou menos mas assim o Insecton quero de volta quero Insecton Knight de volta gente ele é muito bom ele é muito bom pro jogo ele é saudável pro game a existência dele é saudável pro jogo e eu quero isso que eu quero que aconteça sabe o Insecton Knight ele pune jogador que abusa de campo absurdo e na minha opinião isso tem que acontecer tá ligado não pode existir o que o Magícia faz o que o Pepe fazia gente entendeu não pode cara aquilo ele deixa o jogo completamente ruim porque o cara faz um campo que você não joga tá ligado então não pode cara o Insecton Knight ele pune isso e eu quero ele de volta sim Konami atende as minhas preces eu nunca te pedi nada volte o Insecton Knight pro game vai voltar a 1 tá gente a 1 tá bom não precisa não deixa a 1 tá bom tá bom porque aí se ativar a 2 já não vai acontecer então deixa a 1 o Insecton Knight ele é saudável pro game eu quero ele de volta ele precisa voltar tá ligado a Ulti Kanahawk pra ajudar um pouco o Ritual Beast tá ligado o Deck vai ajudar ele um pouco eu acredito que essa carta pode ir pra 2 eu acho improvável quando eu mandar ela pra 3 eu acredito que ela pode ir pra 2 e o queridão aqui eu acho que talvez dependendo do se a Konami deixar ele a 1 e ver como é que o End Up tá jogando pode mandar ele pra 3 pode banir de novo eu acho improvável eu acho mais fácil ele ir pra 1 mas assim como eu acho que a Konami talvez foda-se pro End Up deixa o Hunter aí vai deixar o queridão banido aqui e o End Up vai ficar sem jogar então vamos ver vamos ver gente então é isso eu acho que assim eu expressei tudo que eu quero as considerações sinais é o seguinte o jogo precisa ser resetado isso aqui tem que acontecer o TrueDracon e o Magícia tem que morrer eles tem que morrer o jogo precisa ser resetado tá muito chato jogar o Yu-Gi-Oh você tem noção que o Magícia Ftk se ele começa e você não para o Ftk você perde você fica vendo o cara jogando tá ligado tipo aquele loop que tinha lá que você ficava vendo o cara jogando durante 32 horas ele ganhava que eu não me bani então assim com a Tiki Game então cara deixa sabe o jogo precisa ser resetado já está na hora tá bom então adeus AstroGraph eu te amo você é minha casa não me durmiou mas querido tchau já está na hora de ir embora Basta o PIS também gosto da carta mas já está na hora de ir para casa tá ligado isso aqui tem que acontecer isso aqui gente isso aqui pode não acontecer daqui até aqui pode não acontecer Terra Fome pode ficar 3 Dark Yume pode ficar 3 não quero o Dark Yume ficar 3 é perigoso acho que vou colocar ele aqui acho que vai sempre ficar melhor daqui até aqui pode não acontecer daqui até aqui pode não acontecer foda-se mas isso aqui tem que acontecer tá ligado isso aqui essas 4 cartas aqui Lucinia e esses queridão aqui eles tem que acontecer eles tem que acontecer ou o Dark Yume tem que ser limitado ele tem que ser banido Masterpiece tem que ser banido o Astrografo tem que ser banido e ela aqui tem que ser banida entendeu isso tem que acontecer para o Yu-Gi-Oh voltar a ser legal cara gente tá muito chato tá chato o cara tá de Magista se você não consegue parar você perde o cara tá de Magista que não seja o Magista se efetecar você para o efetecar dele ele faz um combo de Magista o combo de Magista o cara tá de Magista normal ele faz o campo de Magista gente é muito forte muito muito forte porque além do Magista lotar o campo ele fica com 5 4 cartas na mão para jogar no próximo turno é o Pepe cara vocês tem noção que o Pepe voltou eu acho que vocês não estão ligados nisso não eu acho que vocês estão ligados gente Magista é Pepe tá ligado Magista é Pepe pronto fim de papo eu vi muito do Elas e Magista joguei com o deck você termina com um campo absurdo que assim o Pepe terminava com o Infinity sabe o Dragon Infinity que nega qualquer carta o Magista termina com o Vortex que nega qualquer carta entendeu então então guys tá na hora sabe o Pepe terminava com a Trapetex Oli e o Cyber Dragon Infinity mais a porcaralhada de carta na mão Magista terminando com o Vortex às vezes ele consegue fazer o 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 então eu o o O Yu-Yoh precisa ser resetado, cara, tá chato pra bosta, tá? O lançamento da Flame of Destruction fez com que o Invoked... Vocês podem ver que eu não comprei o Invoked aqui, o Invoked de McKnight, porque o deck joga, tá ligado? Ele é um deck bom, deixa ele existir, não tem problema nenhum. Só que eu não quiser mexer no Invoked, limita o Mechaban. Limita o Mechaban ou... é isso, gente. Limita o Mechaban. O Aleixo acha improvável mexer. Então, assim, limita o Mechaban, que o Mechaban que nega, cara, entendeu? Então, limita o Mechaban, já quebra um pouco as pernas aí do Invoked de McKnight, tá? Mas, como a gente não saiu o link do McKnight pra gente ainda, ele vai chegar só no Cyberknight Horizon, eu acho improvável que o Konami mexer no Invoked agora, né? Então, é isso. Guys, eu realmente espero que a lista saia amanhã, na segunda-feira. Tô torcendo muito pra que isso aconteça, cara. Ou vaza a lista hoje, tá ligado? Um rumor, uma coisa assim. Ou a lista sai no máximo até domingo, cara. Pra quem for jogar o Nacional vai ter uma semana aí pra se adaptar. É um tempo muito pequeno, eu considero injusto. Por isso que eu quero que a lista saia segunda-feira, amanhã. Que aí quem vai jogar o Nacional tem duas semanas pra se adaptar, entendeu? Então, eu acho que assim, o ideal seria quando eu lançar a lista amanhã, tá? Mas, eu acho que talvez não... eu quero muito que aconteça, cara. Assim, tem que acontecer, guys. Eu acho que o Nacional ser isso aqui... Não, gente. Pelo amor de Deus, cara. Se isso acontecer, a Konami não vai vender o Flame of Destruction, cara. Qual que é o motivo que você tem pra comprar o booster, velho? Não precisa, tá ligado? Então, a Konami tem que vender, gente. Ela é uma empresa. Então, assim, não faz sentido nenhum não ter a lista, tá? Então, a existência disso aqui impede a Konami de vender o Flame of Destruction, cara. Porque não tem carta lá que supera o Trudak e o Magista, velho. O Altergeist, ele é muito bom. Mas ele não é no nível do Trudak e do Magista. Se o Magista e o Trudak jogarem, o Altergeist não joga direito, tá ligado? E o Altergeist, ele é do Flame of Destruction. Ele é um que a Konami precisa vender, entendeu? Então, assim... É... Isso vai acontecer, gente. Isso vai acontecer e eu tô torcendo pra que aconteça amanhã, beleza? Bom, é isso, gente. Eu falo pra caralho. Me desculpa aí. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, a adição do vídeo e do canal. A gente vai se inscrever na descrição do vídeo. Se você é novo no canal e gostou do que vir no canal de novos conteúdos, não se esqueça de se inscrever, beleza? Eu vou postar esse vídeo assim mesmo, tá? Não vou... Porque se eu for editar, ele vai demorar muito. Eu quero começar o mais rápido possível, tá? Então, vou postar ele assim mesmo. É isso. Vou ficando por aqui. Obrigado a todos. Até a próxima.